Música 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 E eu levo, levo comigo a ciência Quando eu nesta experiência, porque eu quero viver aqui Descubrição de Brasília, de louvor e de cabelo E a gente avançou, avançou, não deu certo Não, os campassos de ilusão Eles trouxeram o balanço do deserto Agora chegando certo, não trouxeram E a gente avançou, avançou, não deu certo Não, os campassos de ilusão Eles trouxeram o balanço do deserto Maravilhando o deserto, vai cruzando o nosso chão O cheque escondido na história Ajuda o seu camincho a tocar o dia a dia Trabalhar na terra, sou só E levar o quarto Pesado de um povo sofredor E levar o quarto Pesado de um povo sofredor Mais vale, mais vale a dificilidade A buscar o lugar E o que dá complicado Esquecendo o bom lúcio Relegar o que atrasa o geraí Eu quero ouvir! Você começa pela fé, meu momento é que Através da bala, hoje naça do rai Hoje a história é só na minha Meu momento é que Passa a festa e não morra o balanço da boca Eu vou lá, que bateria! Eu vou, eu vou História de Deus, o mundo de Deus Eu sou Sou glória da da faça, não me invado Esse sonho é que Eu vou lá, Ceará Vou, que será o Ceará Eu vou, em busca de um novo lar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Essa expressão Verdadeira Chegou o bolho de cabelo Não precisa Ai, balançou Balançou, não deu certo não Pois não passou De ilusão Eles torceram o balanço Deserto Mas na hora de dar um certo O braço já não passou E balançou E balançou Não deu certo não Pois não passou De ilusão Eles torceram o balanço Deserto Mas na hora de dar um certo O braço já não passou E o cheque O cheque esportivo na história A chuteu senta de joar O braço já não tinha Trabalhar até a ascensão Sim Me levar o bicho do pardo Pesado de um povo sobre a dor Me levar o bato Pesado de um povo sobre a dor Mas vale Mas vale As que brilhe cidades A buscar peruidade E guiar a complicação Esquecendo o bom lúcio É legal que a dança Hoje é a insatisfação Hoje é o coração da mente Meu momento é que Passa a festa e não vai Balançar essa boca aí Hoje é o coração da mente Meu momento é que Passa a festa e não vai Balançar essa boca aí Eu vou lá e bateria Vou destino ao Ceará Eu vou Em força de um novo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu quero E terá que Descubrição da vida De um povo de cabelo É legal que a dança Mas avançou Avançou Não deu certo Não Hoje não passou De ilusão Eles trouxeram o balanço Descubrição da vida Agora chegando certo Pra cruzar o mar E balançou E balançou Não deu certo Não Hoje não passou De ilusão Eles trouxeram o balanço Descubrição da vida E balançou Não deu certo Pra cruzar o mar Do chão Hoje é que Escondido na história Achou o seu cariço A tocar Se o dia a dia Trabalhar na terra Sou só Sim Que leva O quarto Pesado de um povo Sou credor Que leva O quarto Pesado de um povo Sou credor Mas vale Mas vale A simplicidade A buscar o lugar E o que dá Complicado Esquecendo o bom lúcio Relegar o que abraça o geraí Eu quero ouvir Você só nasceu a minha Meu momento é aqui Basta a frente da barra Pra urinar Essa boca aí Hoje é só nasceu a minha Meu momento é aqui Basta a frente da barra Pra urinar Essa boca aí Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá História de Jesus Eu sou Sou glória Vada Passando em barco Nesse sonho Enquanto Vamos lá Se arar Vou Destino ao Se arar Eu vou Em força de um novo Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá E vou lá Comigo A ciência E o marido É sabência Eu quero ver Em ver a crise Nessa extensão Verdade E não foi esse caminho A balança não deu certo Não, hoje não passou de usar Eles trouxeram o balanço do deserto A balança não deu certo O balanço não deu certo Não, hoje não passou de usar Eles trouxeram o balanço do deserto A balança não deu certo Não, hoje não passou de usar O cheque escondido na história A choro sertanejo a tocar que dia a dia Trabalha na terra, só o sol Sim! E levar o pardo Pesado de um povo sobredor E levar o pardo Pesado de um povo sobredor Mais vale, mais vale as ilícidades A buscar a novidade E o Guilherme ao brincar Esquecer do bom lúcio E levar o guia pra sugera aí Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Amém, amém.